E depois de vários pedidos dos inscritos, está aí mais uma documentação de construção de uma nova via de trânsito que vai ligar a Avenida Gal Costa com a região de Pau da Lima. E no embalo vou atender outro pedido para a documentação de construções de vários edifícios que estão sendo implantados onde antes havia um clube de golfe. E falando na Avenida Gal Costa, vou aproveitar para documentar essa via de trânsito importante aqui na cidade de Salvador. Esse é mais um episódio mostrando as construções e modificações arquitetônicas e implantações de novas vias nesse planeta chamado Bahia. E minha função aqui no canal é justamente essa, documentar as transformações que essa terra vem sofrendo nos últimos anos. Aqui também falo de cultura e tradição desse lugar e outras coisas que me vêm à cabeça. Peço vossa atenção para se certificar se já está inscrito no canal e também o sininho ativado. E não esquece o like que nossa peleja começa agora. Mas o negócio é o seguinte, antes de falar da Gal Costa e de uma nova via que está sendo implantada, gostaria de começar nossa peleja documentando a construção de uma série de edifícios residenciais que estão sendo implantados onde ficava um clube de golfe. Essa região faz fronteira com o bairro do Pau da Lima e Vila Canária. E já vou pedindo desculpas, pois hoje não é um bom dia para voo de drone. Tempo nublado e chuvoso. Mas nosso canal é de vida real e o que vale mesmo é a documentação. Sem artifício, sem maquiagem, aqui é a vida como ela é. Mas continuando o nosso voo, são edifícios de mais de 15 idades direcionados ao público de classe média. A MRV que está à frente dos projetos e conta com financiamento da Caixa Econômica Federal. Eu acredito que seja o condomínio separado, pois as placas mostram financiamento de diversas torres. Somando os valores financiados pela Caixa, dá um total de 145 milhões, 170 mil reais e uns farelinhos. Esse é um projeto grande e pode apostar que precisa de mais grana para concluir esse empreendimento. Mas vou deixar o meu questionamento. A implantação desses edifícios com esse rebanho de moradias vai ser mais gente nessa região. E esse povo todo a transitar nessas vias que por aqui engarrafa com o fluxo normal. Imagina quando esse povo chegar. Mas está aí mais a panorâmica do local. Aqui podemos ver um resquício de área verde. E é lógico que esses prédios grandes destoam dessa região e chamam a atenção. A paisagem aqui é outra, tudo mudado mesmo. Se bem que essa construtora poderia dar uma forcinha aqui ao VDS e fazer uma parceria aqui com o canal para fazer a divulgação dos seus empreendimentos. O meu canal está sempre aberto a empresas ou corporações que desejam fazer uma parceria. É só me chamar no Instagram que a gente se entende. Mas agora vamos aproveitar para documentar uma nova via de trânsito que fará ligação de um trecho da avenida Gal Costa até a avenida Aliomar Balheiro. Que é mais conhecida como Estrada Velha do Aeroporto, na região de Pau da Lima. Nesse trajeto de 1,1 quilômetro e 100 metros, quem está à frente do projeto é a Superintendência de Obras Públicas do Salvador, a SUCOP, órgão da Prefeitura da nossa cidade. Para essa construção, o investimento é de 8 milhões e uns farelinhos. São recursos dos cofres municipais. A estrada que terá duas pistas com duas faixas de circulação nos dois sentidos. Pavimento em asfaltos, praça de retorno e terá também iluminação e LED. Também terá uma rotatória. Essa que a gente vê aí nas imagens. E nos serviços consta também implantação do sistema de macro-ordenagem, reurbanização da região e ligação de água a esgoto. O objetivo da construção dessa via é para facilitar o acesso entre a Avenida Gal Costa e o bairro de Pau da Lima. Além de solucionar os constantes congestionamentos que existem nessa região. E ao fundo podemos ver a Avenida Gal Costa. Vou fazer uma radiografia dessa avenida. Mas antes, deixa fazer uma pequena interferência na nossa documentação para falar uma coisa importante. Me desculpe pela insistência em querer que você se inscreva no canal. É que tem o sonho de botar a mão na plaquinha dos 100 mil inscritos. Nessa peleja eu só conto com sua boa vontade. Me faça esse agrado você que já acompanha os meus trabalhos publicados aqui no canal. Certifique que sua inscrição está ativa e o sininho em operação. Já peço desculpa pela interferência. E vamos tocar nosso barco. Falei tanto da Avenida Gal Costa e nem descrevi essa via importante de trânsito aqui da nossa cidade. Essa avenida faz parte da Linha Azul. Que é um complexo viário ligando a Orla Atlântica com a Bahia de Todos os Santos. E fazem parte desse conjunto de vias. Avenida Pinto de Aguiar e também um trecho cruzando a BR-324. Passando por um túnel até encontrar a Avenida Suburbana na região do Lobato. Mas gostaria de destacar dois pontos importantes nessa avenida. O primeiro é esse túnel que passa por baixo da Avenida Luz Viana, a nossa paralela. Um trabalho de engenharia bem feito, que durante a construção não houve interrupção no trânsito da paralela. E quem conhece a nossa paralela sabe muito bem como é o processo dessa via. O segundo fato a destacar na Gal Costa é justamente essa área aqui. Nesse local funcionou como canteiro das obras enquanto a via estava em construção. Mas o povo foi embora e deixou tudo abandonado. Bem que poderia fazer uma praça, alguma coisa mais voltada para a comunidade. Lembrando que a cantora baiana Gal Costa morreu em 2022 aos 77 anos de causa desconhecida. Gal era uma das mais importantes intérpretes da música popular brasileira. Sua carreira teve início nos anos 60 e ela também foi integrante do movimento tropicalista e do grupo Doces Bárbaros. Mais do que justo, essa é a homenagem colocada nessa avenida importante da nossa cidade. Deixa eu aproveitar para mostrar o estádio metropolitano Governador Roberto Santos, popularmente conhecido como estádio de Pituaçu. Esse apelido, dado essa arena de esportes, deve-se ao fato da proximidade do Parque Metropolitano de Pituaçu. Essa reserva verde em nossa cidade. Aqui também tem mais uma estação do metrô. Essa aqui fica na linha 2, é a estação de Pituaçu. Aqui também tem o viaduto do Nancanô. Essa paralela ré que não para de ter carro. Ai, Maria! Essa é a avenida Pinto de Aguiar e é justamente ela que faz a ligação com a orla atlântica da nossa cidade. Ai, Maria! Nossa peleja de hoje foi bem grande. Na documentação desses prédios, dessa nova via que está sendo implantada e também da avenida Gal Costa. Mas está aí a documentação publicada aqui no canal. E só espera do vosso like e também o comentário para dizer o que achou desse trabalho. Mas comenta mesmo que tenho todo o gosto de ler e responder. Se puder também deixar sugestões de outros temas a serem descritos aqui na comunidade VDS, seria de grande valia. Para quem não me conhece, eu sou Joa Souza. Sou um simples fotógrafo que viajo por essas terras produzindo fotografias e vídeos. E é essas imagens que eu disponibilizo à venda em agências de estoques. E também costumo fazer esses vídeos contando essas histórias. Sou muito grato pela parceria de vocês acompanhando o meu trabalho, pelos comentários e pelas sugestões de novas obras a serem documentadas aqui no VDS. Mas a conversa está boa, o voo também está bom. Mas agora é hora de voltar para o bairro do Resgate, que é o meu refúgio. E por isso eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E antes de mudar de canal, veja como estão as obras do BRT rumo à Estação da Lapa. E o resultado da requalificação da Avenida Centenária. E espia outra documentação de três novas avenidas em construção na cidade de Salvador. Nesses vídeos sugeridos aí embaixo.